Loto Fácil já tem os números do concurso 2320, confira hein? Exatamente, confira os números, o senhor ou a senhora que jogou a Loto Fácil da Independência, então já tem os números, viu? É isso aí, o concurso 2320, a Loto Fácil da Independência, foram sorteados em São Paulo, sabadão né? No último dia, 11, sábado. As dezenas que valem um prêmio, estimado em quase 160 milhões. Atenções, são essas aí ó, tá vendo aí ó, o senhor tá vendo aí, tá vendo aí no site? Tá vendo aí? Ah não, tá vendo aqui no vídeo, aqui embaixo? São essas aí, tá, número 1, número 2, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24 e também 25. Tá aí, tá aí, elas aí, anota aí, se o senhor ganhou, parabéns, porque são 15 dezenas né? Acertaram 15 dezenas, quantas pessoas acertaram 15 dezenas? 57 apostadores, é brincadeira? Acertaram 15 dezenas, cada um deles receberá um prêmio aí, de 2 milhões, 791 mil, 889 e 55 centavos, é brincadeira, quase 3 milhões para 57 apostadores, é isso aí, parabéns né? Aos milionários né? É, 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 aos milionários tá? Agora vê se faz uma doação para o programa G Santos, faz uma doação, faz um Pix aí, faz um Pix, aí ó, o número do Pix, um abraço de G Santos e...